Música Fala corredores, tudo bem? Quem foi que disse que tênis pra correr em trilha tem que ser duro e desconfortável? Pois é meus amigos, isso acabou. Esse aqui é o cara responsável por mudar essa mentalidade e eu vou te mostrar todos os detalhes. O nome dele é grande, mas o conforto também é do tamanho do seu nome. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do Skechers Max Cushioning Premier Trail. Eu já mostrei o irmão dele aqui no nosso canal, uma versão pra asfalto. Já era um dos mais confortáveis que eu já tinha usado. E agora vem então o modelo, o seu irmão modelo para trail. Vamos ver o seguinte? Vou te mostrar então todos os detalhes a partir de agora de pertinho e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então. Primeiro, olha só ele de pertinho. Olha só. Tem cara de que é macio, né? Parte de fora, parte de dentro. É bem simples. E resolve. Olha que bacana. O cabedal dele é muito respirável. Corri com ele lá em Búzios, um calor de matar. E mesmo assim, você via que as tramas aqui deixavam o tênis bem respirável mesmo. O cabedal é Engineer Mesh com duplicação de tecido e um detalhe importante. Leia aqui. Water Repelente. Pois é. Ele tem uma tecnologia repelente à água. Muito bacana. Não deixa o tênis nem o seu pé encharcar. Sensacional e muito importante para a prova de trilha. Quando a gente pisa em terrenos molhados, né? Então tem que ter mesmo. Ele tem esse reforço, essa tecnologia especial para deixar ainda mais confortável durante a sua corrida de trilha. Olha a lingueta desse tênis. Parece que é tênis de rodagem. Uma lingueta bem fininha. Muito confortável. Olha só. Bem fininha mesmo. Nem parece que é tênis de rodagem, né? O colar é bem confortável também. É um tênis que ajusta bem no pé. E tem inclusive a alça para ajudar no calço final. Para a gente poder sair correndo. Contraforte dele tem? Olha só. Que contraforte rígido, hein? Para te dar ainda mais segurança e estrutura durante a corrida. Principalmente com o terreno irregular, né gente? Porque a gente sabe muito bem como é que é na trilha, né? Então ele te dá realmente e me deu muita segurança durante o momento que eu precisava mais dele. Piso irregular, na hora de não virar um pé. Realmente funcionou muito bem o contraforte desse tênis. Agora, olha que bacana. A entressola do tênis é a tecnologia Ultra Go. Um material muito macio, com muito amortecimento e nem parece que é um tênis de trilha. Ele é muito confortável. É impressionante o que essa tecnologia transformou com esse tênis. Além de ter muito material que é utilizado aqui nesse tênis também reciclado. Claro, as marcas cada vez mais preocupadas com o meio ambiente não é diferente também com o Skechers Max Cushioning Premier Trail. Ou o Skechers Max Trail, para os mais íntimos, né? Agora, falei da entressola, que é uma entressola muito gostosa, um tênis muito confortável. Tá vendo aqui já, né? Já é padrão dos tênis da Skechers composto de borracha do solado da Goodyear. Olha só, trouxe bastante lembrança de búzios, areia da praia, terra. Olha só, ele tem os cravos e toda a extensão do calçado do solado com borracha da Goodyear. Tudo isso aqui é sujeira, tá gente? É barro e areia de praia, tá? Impressionante. Ele tem o cravo, o cravo dele é um cravo médio, tá vendo só? Não é altão nem baixo, é um cravo médio, me deu muita estabilidade, muita segurança quando eu mais precisei nos momentos da prova. E realmente, na hora que eu precisei de correr com velocidade no asfalto, não doeu. É um tênis que transforma o conforto também na hora de você fazer essa corrida quando você precisa. E ele é um tênis híbrido, justamente por isso. Você consegue correr tanto no terreno irregular quanto no asfalto ou estradão sem ficar socando e machucando a gente, que a gente não gosta disso, né? A gente quer um tênis gostoso pra sair correndo. Então, ó, o solado dele por toda a extensão borracha da Goodyear. Bacana, né? Será que ele é flexível? Ó, bem flexível, hein? Nada de tênis duro, como a gente vê por aí os tênis de trilha. Ele é... O tipo de pisada do tênis é neutro. Ele não tem placa. O drop dele é de 9 milímetros. E vamos ver o peso dele na balança. O Skechers Max Cushioning Premier Trail, tamanho 40 masculino. Os meus tênis da Skechers sempre são 40, 360 gramas. Muito também aí é de terra e que eu tô trazendo lá de búzios, né? Mas no pé não parece que pesa isso tudo. Ele é muito gostoso, ele é muito confortável, realmente. O Skechers Max Cushioning Premier Trail. É um tênis híbrido, ou seja, você consegue correr prova de trilha. E as provas que tem aí, variação de terreno, como o asfalto, a gente vê por aí. E a base dele, só pra você poder ter uma ideia, uma base média pra larga. Vai te dar muita estabilidade mesmo e conforto esse calçado aqui. Tá aí então, meus amigos, todos os detalhes do Skechers Max Cushioning Premier Trail. No meu tamanho 40 masculino, eu uso no Skechers o meu número de passeio. Então experimente, vale a pena. É uma excelente opção pras suas corridas de trilha. Viram só? Esse foi o tênis que eu usei no último final de semana no Exterra Búzios. Na prova de 5KM noturno e nos 21KM. Tem aqui no nosso canal a cobertura da prova. Assiste lá pra ver como que ele se saiu e os perrengues que eu coloquei esse cara aqui. E olha que eu acho que ele saiu bem, hein? Mas esse modelo aqui não é simplesmente de trilha. Ele é um modelo híbrido. Justamente pra gente poder usar em provas como o Exterra que eu participei e outras tantas que existem pelo Brasil ou treinos que a gente faz em trilhas pelo Brasil. Ele é um tênis híbrido? Sim, meus amigos. É um tênis que você consegue utilizar ele tanto nas trilhas, seja trilhas mais pesadas ou mais leves, como também variação de terreno. Terreno ali como um estradão, um trecho que você tem que pegar, por exemplo, de asfalto, de pedra. Tudo isso eu peguei lá em Búzios, no Exterra, e esse tênis saiu super bem. Acontece muito com alguns modelos de trilha. Quando a gente tem que fazer essa variação de piso, por exemplo, tá correndo no estradão ou pegar uma parte de asfalto durante a prova, e os tênis de trilha são super duros e machucam o pé. Não acontece com esse modelo aqui, que, sinceramente, nem parece que é um tênis de trilha no conforto que ele tem. É impressionante. Ele tem também uma tecnologia que repele a água aqui no seu cabedal. Claro que assim, você não vai enfiar o pé dentro da água e querer que ele não entre a água. Não tem jeito. Mas ele diminui muito a possibilidade de você ficar com o pé encharcado. Por exemplo, quando você passa ali, correndo algum piso, tá molhado, alguma parte da trilha tá molhada, ele não vai molhar e encharcar o seu pé. Ele vai ajudar a segurar bem pra você não ficar com bolho, não ficar com o pé molhado, fazendo aquele choque-choque durante a trilha, né? Ele vai diminuir e muito a possibilidade de você ficar com o pé encharcado. Eu gostei demais do que eu vi desse tênis, da capacidade dele. É um tênis flexível, confortável, macio e tirou realmente aquela imagem de que um monte de gente me perguntou lá qual tênis que eu tava usando e realmente esse cara aqui, ele tira a impressão, se você olha assim, e fala assim, cara, esse tênis aqui é duro? Não é. É impressionante. E mais impressionante ainda é o preço dele. É, meus amigos, se você tava buscando um tênis pra trilha com um preço bom pra poder começar em 2023, tá aí a opção, uma excelente opção, o Skechers Max Cushioning Premier Trail. Acesse o site da Centauro, use o cupom quilometragem que ainda vou te dar uma molezinha de 10% de desconto. Acesse. Você vai assustar. Ele é mais barato do que muito tênis de rodagem no mercado. É impressionante. E é um tênis pra trilha pra poder arregaçar e aguentar o rojão mesmo. Então, ó, acesse o site da Centauro, confira o preço direitinho e compra seu tênis pra próxima prova de trilha que você vai querer fazer com certeza. E você? Já conhecia esse modelo? Conhecia o modelo de asfalto dele? Tem um monte de gente que gostou pra caramba. Aqui, ó. Faz o parzinho, de repente, tem o de asfalto, tem o de trilha pra ficar feliz. E aí? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que tá buscando um tênis pra trilha pra começar nas provas trail. Pra você que quer um tênis novo pra trail, um tênis macio e confortável pra tirar aquela imagem de que tênis, quando você tira o tênis de trilha do pé, tá com bolha, tá caindo unha. Não vai acontecer com esse modelo que é muito confortável, muito macio, realmente. E com preço espetacular, confira. Tô te falando. Compartilha nos grupos do WhatsApp, grupo de assessoria, tem sempre alguém perguntando sobre esse tipo de tênis? Tá aí, é uma excelente opção. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo cada vez mais possibilidades de modelos diferentes pra vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto. Comprou esse tênis a partir do nosso review? Posta uma foto correndo com ele pra gente dar aquele joinha bacana, que é incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!